Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Pelos campos a fome em grandes plantações Pelas ruas marchando em decízos cordões Ainda fazem da flor seu mais forte reação E acreditam nas flores vencendo o canhão Vem, vamos embora O que será, não é o país? O que será que faz agora? O que será, não é o país? 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 O que será, não é o país?